Olha um limpando o outro O Rodonel está acabando com a reserva aqui próximo da Serra da Cantareira E eles estão procurando um abrigo, o barulho da máquina, os homens derrubando as árvores aqui próximo da Zona Norte Então faz com que eles venham para a cidade, correm o risco de tomar um choque nesses rios aí de alta construção Infelizmente o homem está acabando com nossa natureza Vejam só, não tem árvores aqui na cidade, pouquíssimas E o lugar que ele se sente seguro, obviamente nas alturas, nos fios de alta tensão Infelizmente eles podem tomar uma carga de alta tensão aí Seria fatal Coisa linda A natureza Fantástica Felizmente os homens não a valorizam Felizmente a cada dia Eles a destroem Veja se casar um protegendo Ao outro Felizmente a cada dia